Um caso muito triste, né, porque esse homem de 34 anos, o James, ele foi morto acidentalmente, assim, levou um tiro de graça ali do próprio amigo de infância dele, por conta de falta de habilidade com a arma. Então a pessoa que foi, no caso, o Eric, ele que já tinha tirado uma arma no nome dele, estava tudo certinho. Mas o primeiro erro é estar manuseando essa arma fora do que aquilo que a lei permite, porque a lei dava pra ele a autorização pra ele ir até um estande de tiro e atirar lá. E não estar em posse dessa arma em qualquer lugar. O lugar em que aconteceu esse crime foi em um estabelecimento comercial no Jardim Curitiba. Eles tinham ali o costume de se encontrar, né, os amigos, e ele estava com essa arma lá. Vamos entender mais sobre esse assunto com o delegado que está responsável por essa investigação, André Veloso. Boa tarde. Delegado, e aí? Eles estavam ali reunidos entre amigos, né, ali conversando. E o que que aconteceu? Boa tarde a todos. Na tarde de ontem, a delegacia de homicídios foi acionada pra comparecer a esse local de crime. E a gente já levantou as seguintes informações. São três amigos que se encontravam nesse estabelecimento comercial quase todas as tardes. Ficavam lá até por volta das seis horas, quando eles iam pras suas residências. E um dos amigos, que foi a vítima, percebeu que o autor estava com a arma. E ele foi mostrar a arma pra essa vítima e ele fez um procedimento equivocado na hora de desmuniciar a arma. Ele inverteu a ordem dos procedimentos e a arma continuou alimentada. E, em seguida, ele fez o que é condenável em qualquer pessoa que manuseia arma de fogo, que é brincar com essa arma de fogo. Ele mirou essa arma na direção do rosto da vítima e apertou o gatilho e efetou o disparo e a vítima morreu ali mesmo. No caso, ele não sabia que a arma estava com uma munição dentro dela. Ele tinha tirado o carregador? Qual foi esse procedimento errado? Uma pistola, pra você desmuniciar essa pistola, você retira o carregador primeiro e depois dá um golpe de segurança, quando a munição é ejetada. Ele deu o golpe de segurança, ejetou a munição, só que o carregador alimentou. E só depois ele retirou o carregador. Então, por ele inverter a ordem, a pistola continuou alimentada. E aí ele atira, a ponta ali, até num lugar próximo, foi um tiro fatal? É, foi um tiro fatal, foi no rosto da vítima. A vítima tinha 34 anos, tem um filho, ele era cuidador também da sua mãe. Foi uma coisa muito triste, né? E a gente já também levantou que esse autor não tinha esse zelo que ele deveria ter. Primeiro porque ele não deveria estar ali com a arma, porque aquela arma só pode ser usada do estande pra casa e da casa pro estande. Ele estava num lugar totalmente diferente, portando essa arma. Depois, porque ele não tinha a habilidade necessária e provou isso de fato. E terceiro, que ele brincou com essa arma. E ele já tinha fotos em redes sociais, ostentando essa arma na perna, no carro, ouvindo o som com a arma de fogo. Então, ele não tinha nem o respeito, nem o temor que uma arma de fogo deve ter. Uma tragédia, né? Porque eram amigos de infância. É, eram amigos, eles se encontravam lá recorrentemente, nutriam amizade pelo outro, inclusive a testemunha também, era amigo de todos. E por essa brincadeira, ele acabou tirando a vida do próprio amigo. Obrigada pela sua participação, Eolo Ares. É uma situação que eu fico tentando me colocar até no lugar da família, né? Da vítima, na família do Eric, do próprio Eric, que deve estar com a cabeça, assim, atordoada. Ele até vai se apresentar na delegacia hoje, né? A informação que a gente tem. O delegado conversou com o advogado. Mas com a arma não se brinca. Acho que é clichê falar, mas é exatamente isso. E triste ele ter pagado com a vida do próprio amigo, pra aprender essa lição, né? Essa triste lição.